Olha, uma bela dica para você conferir, todo o estoque aqui da X7 Veículos é pelo site, que é a x7veículos.com.br e todos os dias super atualizada, né Marcelo? Com certeza, o nosso estoque está todo no site, acesse o site, preenche o cadastro e o caso passa automático. Muito bom isso, viu gente? Eu vou começar te mostrando ofertas aí, interessante. Esse Peugeot 206, esse branco aqui, que é não é Marcelo? São 2010, 1.4 flex, 4 portas, baixíssima quilometragem, uma pequena entrada de 60 barcelos de 3, 4, 8. Muito bom, vou te mostrar um Prisma, o Marcelo reservou um Prisma, que vale a pena você, cliente de shop, para conferir de perto. Prisma é um carro legal, porque tu porta malas enorme, esse preto aqui está bem conservado também, né Marcelo? São Joy 2008, 1.4 flex, com direção e ar-condicionado. Muito bom, hein? Uma pequena entrada de 60 barcelos de 3, 8, 6. Isso é o benefício, carro super econômico, viu gente? O Palio que você tem aqui, Marcelo, esse branco, versão das quatro. São Palio 2008, 1.0 flex, com uma pequena entrada de 60 barcelos de 3, 1, 8. Muito bom isso, viu gente? Faz o seguinte, corre para cá, eles estão aqui no bairro Parolim, em plena Marecial Floriano. Que número aqui, Marcelo? 3233, ao lado da Rua Tribunal Eleitoral. E o telefone de vocês, qual é? 3333, 3370, eles aceitam consignação carros acima de 2003 e cliente, sua tour, tem transferência on, tanque cheio. É isso aí, vem para cá.